Vou partir pro piseu Vou partir pro piseu Hoje eu tô solteiro Oh, 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 oh Vou partir pro piseu Vou partir pro piseu Hoje eu tô solteiro Oh, 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 oh Já que tu me largou Tem negoada Sofrer de amor Não combina com a minha cara Se tu não me quer Tem quem queira Vou sair daqui Vou partir pra vacaceira Vou beber Vou na virote Na balada Quero ver Tu me liga de madrugada Sofro de ressaca Mas não morro de amor Solteiro Não leva chifre E o seu tempo acabou Vou partir pro piseu Vou partir pro piseu Vou partir pro piseu Hoje eu tô solteiro Oh, 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 oh E tu não me quer, ninguém queira Vou sair daqui, vou partir pra vacaceira Vou beber, vou dar virote na balada Quero ver, tu me liga de madrugada Sopro de resaca, mas não morro de amor Solteiro não leva chifre, o seu tempo acabou Vou partir pro piseiro Vou partir pro piseiro Hoje eu tô solteiro Oh, 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 oh Vou partir pro piseiro Vou partir pro piseiro Hoje eu tô solteiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo É o que sai da sua boca depois de fazer amor Eu até gosto de ouvir, mas seu olhar te entregou E acho que não sou seu único amor Mas quando você chega Eu fico em defesa Tu me beija com a mesma verdade que tu mente Tu me engana com o mesmo prazer que sente na minha cama E eu aceito Depois se se apaixona não tem jeito Me iludo Porque quem ama aceita tudo Oh, 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 oh É o que sai da sua boca depois de fazer amor Eu até gosto de ouvir, mas seu olhar te entregou E acho que não sou seu único amor Mas quando você chega Eu fico em defesa Tu me beija com a mesma verdade que tu mente Tu me engana com o mesmo prazer que sente na minha cama E eu aceito Depois se se apaixona não tem jeito Me iludo Porque quem ama aceita tudo Tu me engana com o mesmo prazer que tu me engana com o mesmo prazer que sente na minha cama E eu aceito Depois se se apaixona não tem jeito Me iludo Por que quem ama aceita tudo Você sempre some do nada Depois aparece Com a cara lavada Fala que tá com saudade Me pede desculpa Quer me ver mais tarde Cachorro safado Vagabundo Tu não presta Só que faz gostoso Isso muito me interessa Quando bater vontade de fazer amor É só pedir que eu manda localizar Só que tá com raiva Sou eu a minha cama Não que tá com raiva Sou eu e a minha cama não Quando bater vontade de fazer amor É só pedir que eu manda localizar Só que tá com raiva Sou eu e a minha cama Não que tá com raiva Sou eu e a minha cama não A minha cama não Mácia Felipe Você sempre some do nada Depois aparece com a cara lavada Fala que tá com saudade Fala que tá com saudade Fala que tá com saudade Me pede desculpa Não que tá com saudade Sou eu e a minha cama não Quando bater vontade de fazer amor É só pedir que eu manda localizar Só que tá com raiva Sou eu e a minha cama não Mácia Felipe Mácia Felipe Mácia Felipe Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor Mas nada Você precisa entender É que eu não sei o que dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Mácia Felipe Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, eu te amo Te amo demais Te amo demais Baby, eu te amo Te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Pedidas, doidadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho verde Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, assim E vai ter assim, não bosta encher o caminho Haja colírio pra esse olho verde Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta de cheiro pra mim Mas se afundou pra esconder sua expressão de desespero Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta de cheiro pra mim Haja colírio pra esse olho verde Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta de cheiro pra mim Olha onde a gente chegou Em meio a tantas dificuldades A gente nunca se deixou Foi dura a nossa realidade Mas a gente enfrentou Imagina a cara de quem duvidou Foram tantas pedras jogadas Nem você nem eu tropeçou Sentimento à prova de bala Segue invicto o nosso amor Por você Eu voltaria no passado pra viver de novo Com você O tempo passa, mas não passa essa vontade De te amar em novo Por você Por você Uma só vida do seu lado é pouco Foram tantas pedras jogadas Nem você nem eu tropeçou Nem você nem eu tropeçou Por você Por você Eu voltaria no passado pra viver de novo Com você O tempo passa, mas não passa essa vontade De te amar em novo Por você Com você Com você O beijo O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai Vai me troca Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deixe em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deixe em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deixe em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta E o rock de bola E o rock de bola do beat Excelência, lingerie A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Deixe com seu novo amor Vai me troca Beijo em outra boca Só pra me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Beijo em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Que eu sou A mulher mais foda do planeta Que eu sou A mulher mais foda do planeta Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me importa O que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto E eu tô vivendo Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Eu tô vivendo Tô solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Mas se é feliz E não me importa O que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto E eu tô vivendo Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Eu tô vivendo Tô solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Você é feliz? E aí Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Marcia Felipe E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas da memória E com lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E com lembranças boas da memória Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Mas você sempre inocente Mas você sempre inocente Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Que eu deixava sair Que eu deixava sair Tchau Música 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 Música